Eu nunca tinha ido no estádio de futebol, a primeira vez que eu fui. Fui com o Tati, fui com o Landa, minha esposa, minha filha. Eu tô lá festejando, enfim. Perdemos, né? Uma virada normal. Decepcionado. Quando o Botafogo fez gol, eu gritei, tem pastor aqui, tem pastor aqui. Aí eu vi, eu vi, eu vi. Resumindo, a janela fechada, a passagem já era comprada. Fecharam a porta, porque me viram no estádio. Mandaram cancelar, passagem comprada. Estou cansado, mas eu fui do estádio de futebol. A minha família veio no jogo. Uma coisa é a gente falar de doutrina, não é isso. Outra coisa é falar de religiosidade. Na minha concepção, uma das pessoas mais difíceis que se converter é um religioso. Se converte um traficante, uma prostituta, mas um religioso você não consegue converter. O nosso meio é um meio muito difícil, porque tudo gera desconforto, tudo gera ataque, tudo gera polêmica, tudo gera confusão. E o pior, a maioria das pessoas que vão lá criticar é cremos. E o pior, a maioria das pessoas que vão lá criticar é cremos. E o pior, a maioria das pessoas que vão lá criticar é cremos. E o pior, a maioria das pessoas que vão lá criticar é cremos. E o pior, a maioria das pessoas que vão lá criticar é cremos.